Olá a todos e a todas. Estamos aqui para mais um FIS Talks Educação e para quem não conhece o FIS Talks, quem está acessando aqui a gente pela primeira vez, esse é o espaço que a gente discute os eixos temáticos da iniciativa FIS e a gente está aqui para falar sobre educação e para esse programa a gente trouxe uma convidada muito especial e ela é especial não só pela excelência que ela trabalha na assistência, não só pela excelência como educadora, mas porque ela é uma inovadora, é uma empreendedora e todo inovador e todo empreendedor aqui no Brasil merece todo tipo de elogio, apoio e medalhas, porque a gente sabe quanto é difícil isso aqui. Então é um prazer muito grande estar recebendo a doutora Gisele Coelho, médica, neurocirurgiã, educadora e empreendedora. Gisele, muito obrigado por disponibilizar seu tempo aqui com a gente hoje, é um prazer muito grande ter você aqui, Gisele já conheço ela há um tempo e eu queria começar esse bate-papo nosso, Gisele, com você, falando um pouquinho de você, da sua história, para quem está assistindo a gente aqui hoje. Olá, Cristiano, olá a todos, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui participando dessa iniciativa tão interessante e poder compartilhar um pouquinho da história até aqui. Eu sou a Gisele, sou neurocirurgiã pediátrica, atualmente trabalho no Hospital Santa Marcelina, sou preceptora dos residentes em neurocirurgia pediátrica lá e sou neurocirurgiã também do Hospital Infantil Sabará. Em paralelo, eu sou também diretora científica do Instituto Eduxin e trabalho bastante com iniciativas educacionais e simulação. Vou contar um pouquinho da história de como surgiu a ideia de desenvolver um bebê simulador. O bebê simulador surgiu da minha necessidade durante a residência de desenvolver a habilidade neuroendoscópica. Neuroendoscopia é quando a gente usa o endoscópio no cérebro, dentro do ventrículo, para realizar alguns procedimentos, para tratamento de hidrocefalia, biópsia de tumores. E a minha primeira neuroendoscopia foi assistida com um preceptor e foi num bebê com uma anatomia completamente alterada. E o grande desafio é que quando a gente tem um neuroendoscópio, a gente tem que coordenar o movimento da mão, o movimento dos olhos, porque você vai estar olhando para uma tela. Então, a projeção da tela, você tem que ter a noção tridimensional das estruturas em que você está navegando. A grande dificuldade é que essa criança tinha uma anatomia completamente distorcida. Então, a gente não tinha referência anatômica. Então, o primeiro procedimento, embora assistido, eu não tinha treinado antes, eu não tinha experiência no manejo do instrumental, não havia possibilidade. Até o momento, tinha alguns cursos em cadáver, mas que não expressavam a realidade, porque o ventrículo em cadáver fica endurecido. Então, não é possível a gente ter a noção e o treinamento adequado. Eu saí daquela cirurgia com uma ideia de desenvolver algo que eu pudesse treinar antes de realizar o procedimento num paciente real. Então, eu desenhei um projeto com o ventrículo dentro de uma caixa, inicialmente uma caixa, com todas as estruturas anatômicas, com as diferenças de espaço, as localizações exatamente iguais ao que a gente veria num paciente. Quando eu retornei ao Brasil, essa ideia foi fora do Brasil, né? Quando eu fiz um fellow em Roma, na Universidade Católica do Sacro Cuore, quando eu fiz um fellowship em Neurocirurgia Pediátrica lá. Quando eu voltei para o Brasil com o projeto escrito, eu conversei com o doutor Ricardo Ramina, que era meu chefe na época, e mostrei a ideia para ele. Ele falou, olha, por que você não faz um modelo mesmo, um bebê, e coloca essas estruturas, tenta desenvolver essas estruturas de forma mais realística possível, num bebê de verdade, assim, num bebê simulador, né? Que tenha todas as estruturas anatômicas. Achei ótima a ideia, né? E fui atrás da possibilidade de desenvolver. Então, nós desenvolvemos... E esse projeto, ele sofreu... Nós tivemos vários desafios no caminho. Apresentei para algumas universidades, né? No Brasil. E claro que a gente esbarra com a questão custo, como desenvolver. É um projeto que a gente precisaria testar materiais, começar do zero. Não tinha nenhuma referência literária, né? Na literatura, assim. Não tinha modelo pediátrico até o momento para treinar Neurocirurgia. E fazendo um outro fellow, só que agora em planejamento pré-operatório, na Universidade de Harvard, eu tive a honra de conhecer o professor Benjamin Worf. E quando eu o conheci, a gente conversou sobre projetos, ele queria saber como que eram as pesquisas no Brasil, o que que eu estava desenvolvendo. Eu mostrei para ele essa ideia. Falei, olha, doutora, eu tenho essa ideia. O que que o senhor acha? O meu primeiro sim veio de Harvard. Então, a partir daquele momento, ele pediu para que eu acreditasse e que ele me apoiaria cientificamente com tudo que precisasse. O professor Benjamin Worf é um professor que faz uma diferença muito grande no mundo. Ele ensina a neuroendoscopia na África. Em Uganda, ele desenvolveu um projeto sensacional. Que legal, que legal. Ele treinou neurocirurgiões, então, de forma assistida, né? Ele operava as crianças e ensinava a neuroendoscopia para os neurocirurgiões de lá, no paciente real. Então, ele falou, nossa, se você desenvolver algo que eu possa ensiná-los fora do paciente, fora do risco da cirurgia, seria sensacional. Então, foi um apoio importantíssimo. A partir daquele sim, eu voltei novamente ao Brasil, depois desse mais um fellow. E aí, trouxe a ideia já com aprovação de lá. E o professor Manuel Jacobsen da USP e o professor Eber Valga dele, eles adoraram a ideia. E propuseram, então, me fizeram um convite para realizar o doutorado aqui, e com a orientação também do professor Benjamin Wharf. Então, foi a tese de doutorado. Tese que foi o desenvolvimento. E aí, a gente inovou um pouquinho mais. A gente desenvolveu o modelo físico e o modelo virtual. Porque, entendendo que o modelo virtual ia facilitar o entendimento da visualização tridimensional, a gente juntou o melhor dos dois mundos. Primeiro, o aluno veria o procedimento passo a passo, virtualmente, e depois ele faria no bebê simulador. Nós desenvolvemos também, com a ajuda de artistas plásticos brasileiros muito talentosos, a partir da impressão 3D, então, a gente imprimia um paciente real. Então, eu peguei um paciente, as imagens de um paciente meu, de seis meses com hidrocefalia. A gente imprimiu, fez a reconstrução tridimensional, virtual. Imprimimos e aí desenvolvemos os materiais para cada estrutura. Então, o ventrículo tinha a sensação, a consistência, a resistência de um ventrículo. Esse bebê tinha um tumor cerebral, ele sangrava. Então, o procedimento foi feito passo a passo, da mesma forma que ele acontece na vida real. Inclusive, com as estruturas sangrando, que é uma intercorrência que você tem que lidar durante esse procedimento, caso ela ocorra. Então, a gente conseguiu desenvolver um modelo físico muito próximo da realidade. Inclusive, vou até contar rapidamente uma história interessante. A primeira vez que eu fui levar para o professor em Harvard, para ele avaliar o modelo, era um bebê bem, uma estágio inicial, que era o primeiro desenvolvimento, só que eu já tinha pensado em desenvolve-lo com uma interface radiológica. e a gente poderia fazer uma tomografia nele que ele pareceria um bebê real. Então, o osso dele era uma resina que tinha carbonato de cálcio com um depósito que era exatamente igual. Então, o raio-x e a tomografia ficavam com um bebê real. Só que eu coloquei o bebê na mala e fui para mostrar para o professor, desembarquei, e aí cheguei na imigração, fui convidada para uma salinha, porque eu tinha que prestar um depoimento sobre o que é aquela criança, um crânio de criança dentro de uma boneca que eu estava levando. E eu fiquei super apreensiva, porque eu falei, meu Deus, não tinha publicação, não tinha nada, era o primeiro protótipo. Mas, enfim, fui liberada, com considerações, eles queriam abrir o modelo, rasgar, mas daí não rasgaram. Depois, na saída, eu levei uma carta justificando tudo, que era um projeto científico. Então, foi super interessante esse aperto, mas, ao mesmo tempo, mostrou que o modelo era muito fidedigno. A gente fez o primeiro teste, o professor adorou, e aí a gente vem aprimorando o modelo até hoje. É um modelo, na verdade, nós desenvolvemos dois bebês, um com crânio estenose, que é uma alteração do formato crâniano, e esse bebê que tem hidrocefalia e tem um tumor intraventricular. Então, esse bebê com hidrocefalia dá para fazer todos os procedimentos. Tercero ventriculostomia endoscópica e fazer também a biópsia tumoral e realizar, algumas vezes, quando a gente simula, coloca cenários, a coagulação também do plexo coróide. Então, é possível realizar todos os procedimentos neuroendoscópicos. Espetacular, Gisele. Espetacular. Muito bom. Muito bom mesmo. Foi final, porque em 2014 foi capa da Child's Neurosystem. Então, a gente foi a primeira capa, foi inovador, porque a Child's é o jornal que representa todas as sociedades de neurocirurgia pediátrica mundiais. Então, a gente foi capa por ser o primeiro simulador pediátrico em neurocirurgia para treinamento. Em 2015, a gente ganhou o prêmio Jovem Neurocirurgião, pela World Federation. Foi o primeiro prêmio nacional. Eu acabei sendo a primeira mulher do mundo, mas é que a gente, né, nós somos poucas mulheres no meio do neurocirúrgico. Então, foi realmente uma honra representar o Brasil com esse projeto. Não, espetacular. Muito legal a história. E até quando eu te apresentei, eu falei do convidado especial, porque é difícil, é difícil a gente ter uma ideia e essa ideia sair do papel, virar uma realidade, a gente correr atrás disso. E curioso, né, que o seu primeiro sim foi fora aqui do Brasil. A gente sabe que o ecossistema de inovação aqui no Brasil ainda é muito incipiente. A gente ainda tem questões aí regularatórias, a burocracia é muito grande, algumas coisas. Mas eu queria que você falasse para a gente um pouquinho, Gisele, pensando na pessoa hoje que está com uma ideia, quer tirar essa ideia do papel, acha que pode trazer um benefício legal para a educação e saúde, acha que pode trazer um impacto para o setor como um todo. Que dica você dá para essa pessoa? O que você acha que essa pessoa precisa? Qual o caminho das pedras que você pode passar para essa pessoa que está querendo fazer isso agora? Joia! É, primeira coisa, acho que a primeira mensagem é não desistir. Os obstáculos vão ser inúmeros, né? Eu até esqueci de mencionar, mas igualmente importante, a doutora Neuci Zanon, que é uma professora neurocirurgiã também, professora da Unifesp, que sempre me apoiou, né? E, inclusive, foi a pessoa que me estimulou a me inscrever no projeto que ganhou o prêmio no Jovem Neurocirurgião pelo World Federation. Quer dizer, uma pessoa que acreditava no projeto. Para quem está começando agora, eu acho que a grande lição é não desistir. Nós vamos encontrar vários desafios, especialmente dos econômicos. Mas eu acredito muito, Cristiano, que quando a gente tem o respaldo científico, e aí está o caminho diferencial, e talvez o primeiro passo é uma via mais longa, mas, ao mesmo tempo, é a via mais sólida. Por quê? Eu vou desenvolver um modelo novo de treinamento, de trabalho, de projeto. Se eu tenho o respaldo científico, se eu validei cientificamente, se eu comprovei que, treinando neurocirurgiões brasileiros, com um M satisfatório, melhorei a curva de aprendizado desses neurocirurgiões, se eu conseguir publicar, se eu conseguir mostrar a validade científica em grandes jornais, esse projeto vai ser visto de outra forma. Ele não é apenas uma ideia, mas é uma ideia com comprovação científica. Eu acho que o grande diferencial para começar a obter investimentos e apoios de iniciativas para desenvolver o passo a passo desse projeto, foi realmente mostrar a solidez científica. Porque, a partir desse momento, a gente consegue, pensando em termos de mercado, para o simulador, saindo um pouco da parte científica, depois que eu tenho um respaldo científico, eu consigo entrar e transitar pelos vários mercados em todo o mundo. E foi isso que aconteceu com o simulador. Hoje ele participa de cursos do mundo todo. E sem ter a desconfiança, sabe aquela desconfiança? Nossa, será que isso funciona? Será que isso não é só marketing? Não, foi feito passo a passo. A gente fez todo um trabalho de validar o simulador com os neurocirurgiões experts brasileiros, então eles deram feedback. Depois dos experts brasileiros, nós convidamos experts internacionais, a gente levava em congresso, porque, né, verba reduzida, a gente fazia os eventos dentro dos congressos, porque estava todo mundo lá. Então, organizava, né, essa iniciativa e a gente conseguiu, cientificamente, fazer o passo a passo. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria para quem está começando com uma ideia. Prove e comprove cientificamente antes. Não, muito legal. E faz todo sentido, né? Eu acho que você tem um projeto com mais musculatura, um projeto que já deixou de ser só uma ideia, já começou a ser testado em outros meios. Faz todo sentido você buscar isso, porque a gente sempre escuta muito também que aqui no Brasil, independente de todas as dificuldades para o ecossistema de inovação, tem gente interessada em investir, tem gente interessada em participar disso. É muito comum escutar aqui, ó, não falta dinheiro, falta é projeto. Então, se você já apresenta um projeto com embasamento científico, com pessoas sérias em volta, assim, é claro que você ganha um espaço muito grande. E aí, Gisele, eu queria te perguntar, só para a gente fechar essa primeira parte nossa, como é que foi essa transição do desenvolvimento, do mestrado, para começar a botar em prática a utilização do simulador? Foi difícil? Um pouco, né, mas eu acho que a dificuldade maior foi a fase de comprovação científica, porque essa fase você faz sem nenhum respaldo, sem nenhum investimento. Investimento é seu, de tempo, de dinheiro, né? Então, acaba, nessa fase é a parte mais difícil que eu achei, mas extremamente importante. Sem ela, eu tinha uma ideia que era meio um feeling de que precisava ser assim. é um produto, seria um produto de um mercado, de um país em desenvolvimento, né, que tem um potencial muito grande, mas eu precisava mostrar, e as pessoas precisavam acreditar e ver que realmente funcionava. Então, o grande desafio foi esse inicial, porque esse período de validação realmente foi uma iniciativa nossa, né, minha, do doutor Anil Cizanon, dos outros professores que acreditavam. E depois a gente começou, depois que começaram as publicações, e aí vieram inúmeras, né, graças a Deus a gente publicou todos os artigos em revistas muito conceituadas. Só esse ano, pra você ter uma ideia, momento quarentena, já foram seis publicações. Que legal! Até no Journal, né, e Journal of Neurosurgery, são revistas muito conceituadas. Então, a gente segue publicando, porque esse é o caminho. Depois da publicação, é buscar parcerias com a iniciativa. E o que você colocou é muito verdade. Essa ideia de que existe um investimento, existe um investidor em busca de ideias, ela é muito real, né? Então, eu comecei a apresentar inicialmente pra desenvolver o virtual. Então, eu tive reuniões com a Samsung, eles adoraram. Então, quiseram participar dessa iniciativa. Hoje, eles participam ativamente de projetos, né? A gente desenvolve alguns projetos juntos. Mas aí, eu acho que é mostrar pra investidores a importância e como você pode colocar esse projeto. Trazendo pra eles, que já tem comprovação, já tem validade. Porque algumas perguntas, eu acho que são importantes quando você desenvolve um projeto. Eu vou desenvolver um modelo. Quais as perguntas você faria pra alguém que estivesse desenvolvendo, caso você quisesse investir? Essas perguntas é que você vai ter que responder. Então, se eu quisesse investir em alguém, eu ia perguntar. Tá, mas quem garante que isso funciona? É a primeira pergunta. Não adianta. A pessoa não te conhece, né? Você tem que provar de outras formas que o seu produto é valido. Muito bom, Gisele. Então, a gente já se termina a primeira parte do nosso bate-papo com a doutora Gisele Coelho. Quem quiser ficar atento aí com os novos vídeos, receber aí uma sinalização da segunda parte dessa conversa, entre no nosso canal do YouTube, o canal da Iniciativa FIS, e acesse também o nosso site, o www.fis.org.br. Até daqui a pouco. Iniciativa FIS Iniciativa FIS